Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que está? Tudo ótimo e hoje eu venho com um convite pra vocês. Antes de mais nada, não se esqueça de curtir o vídeo pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo. Se inscrever no canal se você gosta de vlog de leitura, unboxing, sejam muitos bem-vindos aí você que chegou agora ou que bom ver você aqui novamente, você que já é inscrito aqui do canal, tá? Hoje o vídeo não vai ser muito longo, vai ser um vídeo mais explicativo pra poder atualizar o vídeo que eu fiz falando sobre o nosso após, né, que a gente faz lá no Catarse. Agora eu vou com unhas e dentes, tá, fazer conteúdo exclusivo pro pessoal do Catarse. Já venho falando pra vocês há algum tempo sobre as mudanças da plataforma Roxinha, onde era a minha principal renda, né, e agora acabou meu salário pro Urlar, vai ser igual o YouTube de 3 em 3, 4 em 4 meses. Então a gente vai correr atrás que eu não vou desistir do meu sonho, tá? Aqui embaixo você vai encontrar o link pro Catarse, que é onde tem o nosso projeto de apoio. Ele começa com a cor de primaveril, que é a partir de 6 reais, tá? Você se inscreve lá, a partir de 6 reais vai aparecer o seu nome no final dos vídeos. Por enquanto eu tô deixando desse jeito que eu vou deixar aí a foto pra vocês, mas eu acho que eu posso tentar deixar rolando, tá, no final do vídeo. Eu vou pensar como fazer. Esse é um valor bem simbólico pra quem não pode ajudar muito, tá? Mas, gente, se você não pode pagar o Catarse, só de você curtir, compartilhar os vídeos, comentar aqui embaixo ajuda muito, tá? O próximo é a cor de crepuscular, que é no valor de 15 reais, tá? A gente tem como recompensa, tá, com o nome no final dos vídeos, tá? Participar do grupo WhatsApp, exclusivo do pessoal do Catarse, não é o mesmo grupo do pessoal da Twitch. A gente vai fazer um LC todo mês, e eu já vou convidar pra LC, que a gente está fazendo no momento, que a gente vai ler todos os livros da série Rastros de Sangue, tá? No mês de março a gente tá lendo Checo Estripador, a gente vai fazer a live final, que eu vou fazer só com o pessoal do Catarse, bem na primeira semana ali de abril, tá? Então, se você quiser participar, ainda tem tempo. Em abril a gente vai ler Príncipe Drácula, tá? É um livro por mês. Depois a gente vai ler O Grande Roudini. E por último, a gente vai ler Homens, o Maligno, tá? Pode ser que a gente leia os livros dos serial killers, né, que foram usados como inspiração pra essa série, mas por fora eu aviso vocês também. Então estão todos convidados aí, eu já comecei essa leitura, e eu estou amando, amando muito, sério. Vocês também têm acesso a vídeos antecipados no canal todo domingo. Eu coloco um vídeo antecipado que vai sair na outra semana pro pessoal só do Catarse assistir antecipado, tá? E também a gente tem dois sorteios por mês de livros, que da minha preferência, pode ser livros que eu tenho de desapego aqui ou valores na Amazon, eu sempre aviso pra vocês antes, então a gente tem dois sorteios mais ou menos de livros de 30 a 40 reais, tá? E aí vocês escolhem a pessoa que foi sorteada, vai ter uma cartela ali pra poder escolher, tá? Entre os livros. A gente também tem a Corte de Únima, que é no valor de 25 reais, que além de todos os benefícios anteriores, também estão os meus melhores amigos no Instagram. E lá a gente vai fazer a votação da resenha do mês, tá? Tem algumas resenhas que eu tenho que fazer das percerias desse ano, que eu vou ver como que vai funcionar, mas aí vocês vão escolher o que eu faço primeiro, quando eu vou postar. Provavelmente as resenhas serão vídeos extras, tá? Então a gente vai ter três vídeos na semana quando isso acontecer. E por último, mas não menos importante, a gente tem a Corte dos Sonhos, que é no valor de 40 reais. É um após, né, enfim, uma recompensa mais cara, porque além de tudo que você tem, né, todas as recompensas anteriores, é a do livro Viajante. O primeiro livro viajante que a gente leu foi Flores para Algernon. A pessoa sorteada foi a Marjorie no final, então ela vai ficar com esse livro. A gente ainda vai fazer, né, a reunião pra poder conversar. E o próximo livro viajante vai ser a partir do mês de abril, tá? Só que antes a gente tem que fazer a votação, que eu já venho trazer aqui alguns livros, três livros diferentes, livros únicos, tá? Pra gente votar pra ver qual vai ser. A gente tem mais duas vagas. Então tá participando no momento eu, Marjorie e Ramona. E aí, se você quiser participar do nosso livro viajante, ele vai ser sim, tá? A gente vai escolher um título, eu vou começar, vou ler, vou ter 30 dias pra ler aquele livro, fazer anotação e enviar pra próxima pessoa, tá? No dia que chega na casa da pessoa, a pessoa tem 30 dias pra poder fazer a leitura daquele livro e passou pra frente, consequentemente, no final eu faço um sorteio entre as pessoas que estão pagando e você vai ganhar o livro no final, tá? Você que for sorteado. Aqui eu tenho, você deveria conversar com alguém que dizem que é um livro muito legal, um livro que tem muitas discussões, que fala sobre terapia, então acho que pode ser um livro legal pra se discutir. Eu também, aí eu coloquei uma coisa diferente, que é Uma Bruxa no Tempo, que é um livro único, dizem que é bem parecida com A Vida Invisível de Adela Rue, que é favorito de várias pessoas, ou aí eu peguei um Tiquelete, que é Amara Relativo, tá? Dizem que é bem legal também, dá Sufí Kincela. Esse aqui eu não sei muito, os opostos se atraem, não é? Então a gente vai fazer a votação pra ver qual vai ser o nosso livro viajante número 2 desse ano. Eu queria muito agradecer você que tá aqui nesse livro e você que já assina o Catarse, lembrando que se você já assina, você pode pular de níveis aí, de assinatura, assinar algum outro que tem mais benefícios, tá? Muito obrigada, se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário ou me chamar no direct. E é isso, livro, vídeo bem curtinho de hoje, um beijo e tchau! Tchau, tchau!